Estamos de volta com o programa Jogo Aberto pela TV Tarubá. Hoje estamos tirando todas as dúvidas sobre eleições 2022. Doutor Nilson Paulo da Silva, advogado especialista em direito eleitoral. Vamos falar de registro de candidatura, gente? Porque a gente está falando muito, ah, pré-candidato, pré-candidato. Tá, mas quando a coisa é para valer? Aliás, você falou até que teve uma pegadinha nessa eleição, né? Antes, eles já podiam ser naquele período por causa das convenções. Como a convenção agora é só em agosto, de julho para agosto ali, e quem não for, vai perder o bonde, perder o emprego e perder também a oportunidade de ser candidato? Esse é o problema, não é uma pegadinha. É difícil realmente, né? A pessoa deixou o mandato, teve que sair do mandato, teve que sair de algum cargo, inclusive, e depois ele ainda precisa se submeter às convenções. As convenções é uma reunião do partido. Ele pode entrar na lista, ele pode não entrar na lista, ele pode ficar de fora, mas é a regra do jogo, né? E quando se faz o registro da candidatura? As convenções, portanto, terminam dia 5 de agosto. De 5 de agosto até o dia 10 de agosto é o período para os registros. Dia 10 é o último prazo para os registros das pessoas escolhidas em convenções. 15 de agosto termina o prazo do registro. 16 de agosto, salvo engano, uma sexta-feira, salvo engano, ou será o primeiro dia de programa de televisão, inicia a campanha eleitoral. Campanha eleitoral a partir do dia 16 de agosto. Isso é uma estrutura gigantesca que se monta. Quer dizer, antes era gigantesca, ele tinha comício, podia fazer tudo. Agora não, né, Nilson? Fernando, e a campanha, além de ter uma enorme estrutura, ela ficou muito reduzida. Nós teremos 47 dias de campanha apenas. 47, é muito curto. Você tem todo esse trabalho, tudo acontece antes da campanha. A campanha, na verdade, é a finalização. A pré-campanha hoje é uma campanha legal. A pré-campanha é um período legal, pode ser feito, pode se realizar. O pré-candidato não pode mais esperar a campanha, porque é um período muito curto, 47 dias. 16 de agosto até 1º de outubro. E na pré-campanha, o que ele não podia fazer? Pois é, isso tudo é novidade, que a legislação vai se amoldando às situações. Por essa razão, que eu imagino que em algum momento também, redes sociais, rádio e televisão, vai se amoldar à necessidade. Nós tínhamos um período que não podia nada na pré-campanha, zero. Era a campanha antecipada, era a multa, era abuso de poder político, caçava registro. Agora não. Agora é absolutamente permitido tudo na pré-campanha, menos pedir voto. Ele pode dizer o cargo, pode dizer o nome, pode fazer o proselitismo das qualidades pessoais dele, e só não pode pedir voto e não pode dizer o número. Por quê? Porque o número é escolhido nas convenções no mês de julho. Mas a pré-campanha, ela é uma campanha antecipada. Ele não pode realizar o que ele não pode na campanha. Não pode outdoor na campanha? Não pode na pré-campanha. O que ele não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Tem que tomar cuidado também na pré-campanha com o abuso econômico. O abuso econômico. Também não... Que é punido... Punível. Na campanha. É, na campanha você tem teto. O interessante é o seguinte, que na campanha, Fernando, você tem qual é o valor? Um deputado federal e um deputado estadual, nas eleições de 2018, deputado federal, tinha um teto de 2 milhões e meio. Podia gastar até isso. Até isso. Se ele gastasse 3 milhões e meio, houve abuso de poder econômico. O estadual era 1 milhão. Nessas eleições, deve ter apenas a correção, de 2018 até agora. E qual é o limite na pré-campanha? A lei não fala. A lei não estabelece qual é o limite econômico na pré-campanha. Mas ele não pode ultrapassar os limites da campanha. Perfeito. Tem que tomar cuidado. Tivemos um caso da senadora Selma Arruda, que teve na pré-campanha um investimento que fugia da razoabilidade do candidato normal e teve problemas. E como que esse parâmetro da razoabilidade, Nilson, se compara com o que os outros estão fazendo? Porque cada lugar tem uma realidade, né? Perfeitamente. Cada região, cada estado tem uma realidade, né? É, a razoabilidade da pré-campanha, porque na campanha você tem os limites. E da pré-campanha? Na pré-campanha você tem elementos indicativos subjetivos, que é o seguinte. Aquilo que o candidato médio pode realizar, você pode realizar. Aquilo que você realiza, o candidato médio tem condições de realizar? Tem. Então, este é o parâmetro. Pronto. Aquilo que você realiza, o candidato médio consegue? Não, ele não consegue. Então, você não pode. Então, você está passando da linha da razoabilidade. Então, ele pode gastar, você vai gastar na pré-campanha, 100 mil reais. Na média, todo mundo pode? Todo mundo pode, ok. Não pode? Não pode. Então, você está abusando. Perfeito. Tem um que está gastando 150, mas também tem um que está gastando 50 e assim por diante. E tem um que está gastando até muito mais, né? Até, com certeza. Está viajando. Agora, é muito interessante que a gente sempre volta à questão da publicidade, né? Da divulgação do candidato, né? E aí entra a limitação a partir da campanha em relação à pré-campanha. Por exemplo, a gente falava aqui de lives, né? Poder fazer lives, utilizar influenciadores, contratar profissionais de comunicação de mídia, né? Para fazer reputação, né? Para aumentar. Olha, o cara está dando uma entrevista lá, vamos ver o que ele está falando. Por quê? Porque aquele lá é um entrevistador famoso, apresentador conhecido. Então, se ele está dando uma entrevista para o apresentador é porque tem algum conteúdo ali para falar. O que é a campanha? O que a legislação fala em relação a isso, Nilson? Bom, a legislação eleitoral ainda precisa se modernizar em relação às novas mídias sociais, tá? As mídias sociais não eram consideradas, até 2018, por essa razão teve um problema com o Francisquine. Isso. Até 2018 não eram consideradas veículos de comunicação social. Até 2018. 2020 tivemos uma melhoria e 2022 já está resolvido. As mídias sociais são consideradas veículos de comunicação social para a campanha eleitoral. O Francisquine utilizou no dia da... A véspera da eleição lá? No dia da eleição. No dia da eleição. No dia da eleição. Acho que foi dia 2, inclusive, naquele ano, né? Não lembro se foi. Hoje é 4? Hoje é 4? 4 ou 7 de outubro. O Francisquine utilizou no dia e consciente de que a live, a rede social dele não era um veículo de comunicação e não era mesmo considerado. Mas o Tribunal Superior Eleitoral acabou mudando a interpretação e deu no que deu, que nós já sabemos que o Francisquine acabou sendo afastado, né? Exato. Mas neste momento, neste momento, rádio e televisão, a partir do dia 16 de agosto, somente no programa eleitoral gratuito, rádio e televisão. E nas redes sociais lives ou nos influenciadores? O que é que o candidato vai poder fazer? Na bem da verdade, a legislação não autoriza ele a fazer nada. Nas redes sociais, pagas. Na rede social dele, candidato, ele está autorizado a fazer a sua campanha, a pedir voto, a divulgar número. Nas redes sociais privadas, o candidato não pode impulsionar nas privadas, não pode fazer pagamento. Mas o influenciador, ele pode falar do candidato, ele pode fazer campanha para o candidato? Ele pode, porque ele é, antes de tudo, também um eleitor, um cidadão. E ele pode realizar as manifestações dele, o influenciador, e aí é um problema, porque o nome já diz influenciador, né? Sim, sim. Ele pode influenciar e ele pode, inclusive, interferir na votação. No voto, na pessoa decidir o voto. Sim. Mas a legislação eleitoral não proíbe a estes influenciadores, a estas plataformas, a realizarem a campanha eleitoral, ela só não pode ser paga. Agora, se o influenciador não está fazendo propaganda, não está fazendo algo que denote propaganda, pedindo voto, falando bem do candidato, falando para as pessoas, ó, esse aqui eu recomendo, não. Fazendo um bate-papo, uma entrevista, isso não tem problema? Não tem problema. É conteúdo mesmo. Bate-papo, conteúdo, a entrevista, talvez até divulgar alguma agenda, mas aí ele precisa só tomar o cuidado para também dar a mesma atenção, igualdade de oportunidade para outros candidatos. Mas o influenciador, aquele que não está na rede de TV e de rádio, ele tem mais liberdade durante a campanha. E aí está uma questão, por quê? Rádio e TV são concessões públicas, né? Exatamente. Na internet, não tem isso, né, Nilson? O YouTube não é concessão pública. Este é o ponto, que eu tenho um veículo de concessão pública. E por essa razão, a concessão pública não pode ter ali um diferencial para um candidato. Mas na rede privada, há liberdade de manifestação, expressão de liberdade de pensamento e tal, enfim. Agora, como que essas coisas são contraditórias, né, Nilson? Por exemplo, dava para fazer um debate no YouTube, sem regras, porque aqui na televisão, quando eu vou fazer debate com os candidatos, porque o doutor Nilson acompanha todos eles, nós temos aqui um regramento de tempo, mesmo tempo para todo mundo. Então, se você faz um debate no YouTube onde não há essa especificidade, é claro, por uma questão de ética, por uma questão de respeito, né? Olha, todo mundo vai ter dois minutos para resposta, todo mundo vai ter 30 segundos para... Você faz um agora. Agora, em rigor, não precisava, não precisaria disso por conta dessa diferença aí de ser concessão e não ser. Nilson, agora uma coisa importante, porque o tempo já está passando aqui. Você citou o caso do Francisquine. O Francisquine foi cassado, conseguiu uma liminar, voltou um dia e no outro teve que sair de novo. Ele pode ser candidato? A condição dele de afastamento ali se enquadrou no abuso de poder de uso de comunicação. Se não houvesse este enquadramento, ele poderia ser candidato. Esta condição vai dar a ele um reflexo no afastamento de oito anos de afastamento. É aquele delegado, né? Fernando Francisquine. Ele está nesta eleição fora do pleito. Fora do processo. Fora do processo. Porque aí muita gente pode pensar assim, o cara foi cassado, mas daqui a pouco ele sai candidato de novo e ganha. Só que agora não vai... Não, ele está inelegível por oito anos, né? Nós temos algumas brechas, Fernando, lamentavelmente, no registro, tá? O registro... A plataforma de registro, ela recebe todos os registros. Enquanto os registros estão sendo processados... Ele é candidato. Ele é candidato. Aconteceu o caso do Boca Aberta aqui, né? Aconteceu e acontece com várias situações. E tantos outros. Enquanto está sendo processado o registro, ele é candidato até o momento da decisão. Agora, a questão do Sérgio Moro, que tem não só a questão de localidade, né? De onde é o domicílio eleitoral e de filiação partidária. Qual é a situação do Moro? A situação do ex-ministro Sérgio Moro é uma situação bastante delicada. E eu estou vendo o Sérgio Moro com bastante confiança, fazendo uma pré-campanha com confiança. Mas aqui nós vamos ter que enfrentar uma situação. O domicílio eleitoral dele foi transferido para São Paulo. O Tribunal Regional de São Paulo negou. Portanto, o domicílio eleitoral dele voltou para o estado do Paraná. Mas tem um problema que vai ter que ser analisado. Qual é o problema? O problema da filiação partidária. A filiação partidária. O partido não é nacional? É. Mas você tem que estar filiado no local da circunscrição, no local da eleição. E ele estava filiado em São Paulo. E a decisão em São Paulo foi depois do dia 2 de abril. Ou seja, dentro do período já proibido. E ele está no Paraná. Não conheço a situação interna dele, mas como ele está fazendo campanha e está com confiança, eu espero que ele esteja com essa situação de filiação partidária resolvida. Porque o São Poderá ter problemas também. Em tese, né? Em tese a gente está falando aqui. Porque vai que sai alguma outra... Perfeito. Porque o que tem de gente entrando contra, tentando impugnar e tudo mais, isso vai ter também, né? Fernando, essa será a eleição mais judicializada da República. Nós temos uma polarização. Será uma eleição nacionalizada, uma eleição polarizada, já está polarizada, né? E ela será extremamente judicializada. Algumas figuras não terão tranquilidade no registro, na campanha, em eventual diplomação e posse. Quer dizer... É acompanhar. Ou seja, os advogados vão aparecer mais na televisão do que os próprios candidatos para solucionar isso. E teve um tempo que os marqueteiros eram as figuras mais importantes. Agora os advogados serão mais importantes no processo eleitoral. Doutor Nilson Paulo da Silva participando hoje do Jogo Aberto, que está chegando ao fim. Doutor Nilson, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Estamos juntos. Sempre à disposição. E vamos juntos, né? A democracia é uma festa. E o voto é do povo. E o voto não é o fim. O voto é só o primeiro momento do eleitor. O eleitor tem que acompanhar. Perfeito. Obrigado. Boa noite, doutor Nilson Paulo da Silva, convidado aqui do Jogo Aberto, que deu uma aula para a gente sobre legislação eleitoral. Voltamos na segunda-feira com o programa Primeira Hora. E o Jogo Aberto com outro convidado no próximo sábado. Abraço a todos. Carinho para vocês. Boa noite. Bom final de semana e até lá.